Salve, salve rapaziada, por aqui na Voz MC Assis, From Brasil, velhinho, junto com meu parceiro Insane, DJ. Hoje gravou no CD da Carretinha, rouba a cena, 3.0, de Vila do Ingra, Maranhão. Proprietário, Kaique, rouba a cena. Projetista, Lorim, são de pró-alinhamento. De Vila do Ingra, Maranhão. Eu sei que a concorrência treme, né, quando ele chega. A Carretinha, rouba a cena. Ela rouba a cena mesmo, que a concorrência vai embora. Vinda só. Lá no proprietário. Kaique, rouba a cena. Deixa a concorrência embora. Não tem problema. Toma que, toma que, toma que, toma que, toma que, toma que, eita. Aí tu já sabe, né, menino. A concorrência nem gosta. Rouba a cena, 3.0. Vindas! Vindas! O bagulho tá louco, concorre. A gente diz assim, isso, aconteceu um problema. Ela chegou, quem é rapaz? É a rouba a cena. Sacudindo, fala sério. Sacudindo, fala sério. É Carretinha, rouba a cena. 3.1, já não! Vindas, 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 vindas. Gilão. A gente diz assim, isso, hein? Aí tu sabe, né, pai? Vindas, vindas, vindas. Maranhão. Vindas, vindas. Maranhão. Show! E vem! Vem, para, hein? Robacena tá chegando, pra fazer de sacude E aí ligado, tá preparado? Robacena tá chegando, encostou, vem do teu lado Vem do teu lado De Vila do Inca, Maranhão E aí Kaique, Robacena E aí Lourinho Sound Pro, alinhamento É o projeto em sessão Alô, Zé Miguel, vídeo oficial da Robacena Quero ver, quero ver, chega pra cá É Robacena, vai fazer você pira E aí menino, tu fica ligado Robacena chegou, encostou, vem do teu lado Vem do teu lado Venison, 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 venison Venison, venison, venison Venison, venison Enxergue o jeito que eu tô a cara Ah, vinheta de novo Eu não entendi em nada, mas é porra E aí Kaique, Robaceira Que no pé, que no pé Aí a moçada curtindo assim que fazia, gente Até a concorrência tá curtindo, pai Cheguei ao vivo Carretinho, Robacena 3.0 Ah, menino Aí tu sobe que anda de Vila do Inca Maranhão Pro Brasil, pro mundo Que no pé Fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti, fim de ti Fim de ti, fim de ti Fim de ti, 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 f E saquei o CDJ, menino CD ao vivo Carretinha rouba a cena 3,2,0 4,0, fala sério Paco reto, sincero É rouba a cena É 3,2,0 Sacudido, sacudido Tá ligado então? Rouba a cena Desproduzando Vila Rica Maranhão De Vila do Inca Maranhão Rouba a cena 3,2,0 Não senta, não se levanta Aliás Concorrência se levanta Pega o beco Rouba a cena Chegou Vila do Inca Maranhão Rouba a cena 3,2,0 3,2,0 Não senta, não se levanta Não senta, não se levanta Eu tô sabendo Eu tô sabendo Meu parceiro DJ Mikael É o DJ oficial Da rouba a cena Pega a cena Aumenta o som Rouba a cena Aumenta o som 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 II ShTY It's Sunday Miami I I Love e Life There is no reason But now I say You are my Peace And now I say I go away But now you can't Former up me You will forget Me Open your 어�ick Love I Close my Heart Take You Love me E aí, como é que você tá? Tá bem? Eu sei que você tá curtindo o CD na carretinha Robazena 3.0 De Vila do Inca Maranhão O proprietário Caique Robazena Tchau! Ainda tem nossos amigos Cauã Freitas Tem Isis Freitas E Cauães Freitas Tá por aí com a gente? Bora indo ainda Aí tem nossos parceiros E o Deman Cavalcante E Ícaro Raffi Cavalcante Paulo Freitas E Dona Deus Ainda tem drones 2M Alô Marcelo e Matheus Tá com a gente aí Isso aqui é CD ao vivo Carretinha Robazena 3.0 De Vila Rica Do Inca Maranhão E da Cintão E da Cintão Que é pressão É Macego É Macego Vila do Inca Maranhão Dá um show Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Carretinha Robazena Ela que é top Ela que é sucesso De Vila do Inca Maranhão Robazena A Carretinha Show Olha a pegada Está tudo detendo Quero ver Quero ver Toma Insane Insane Isso aqui é CD ao vivo Carretinha Robazena 3.0 De Vila do Inca Itália, Itália, Itália! Itália, 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 Itália! Itália, 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 Itália! Itália, Itália, Itália! Itália, 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 Itália! Itália, 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 Itália! Itália, 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 Itália! Itália, Itália, Itália! Itália, Itália! Itália, Itália, Itália! Itália, 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 Itália! E aí? E aí? Em Sunday Day E o velhinho Tu tá entendendo, né? Isso aqui é sapato da tempo pra concorrer-se embora Tu entendeu? Não? Deixa pra lá E o proprietário é ele, Kaique Robacena Proprietário, Kaique Robacena Divina do Inca Maranhão Isso aqui é CD ao vivo Carretinha Robacena 3.0 E aí? E aí? E aí? E aí? So let me be your harmony tonight And you know if you hit cats into me So let me hear your love sing Alô, minha amiga, tá aí na miranda, tá com a gente Vamos morrer, então Vem nessa, vem nessa, vem nessa Alô, Maciclé Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa Como é que é, Sani, Sani? A gente não sabe, né? O parceiro projetista É Lourinho, são de pró-alinhamento E o DJ oficial Alô, Caminhão, Sinha Marreta Eu te esperarei até o fim Então, se eu não, hoje não Há tempo de explicarte E quero ser Sim Temer o suficiente Eu estou aqui Pode esperar, hein, Sani? E quero Que a carretinha rouba a cena 3.0 Se vira Do Inca Maranhão A do Mula Show Daí um dia vai ser ganhão Get it back, get it back Toma que 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 Toma Música Música Tá lá no estreito Curtindo o CD Ao vivo da Carretinha Robacena 3.0 De Vila Rica Do Incra Maranel Alô Caí Robacena Mete o dedo Aperta o break Quero ver, quero ver Toma aqui, toma aqui, toma aqui, vem dançar Toma aqui, toma aqui, toma, vem pra cá É por isso que eu sei A concorrência não tá aqui Robacena chegou Botando pra sacudir É por isso que eu falo Tenha paciência Robacena 3.0 Concorrência Pega o beco Pode pirar Pega o beco Vai pra lá Eita, eita Não tem problema Quem bate forte é Carretinha Robacena Ainda assim Tão que eu quero Faz isso não Essa aqui é pra minha musa tatuada Eita, eita Tá curtindo o CD Carretinha Robacena 3.0 De Vila Rica Do Incra Maranel Touch the sound Of silence And in the naked light I call 10,000 people Maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs And voices never share And no one dare Disturb the sound From silence Who said I do not know Eita Veneção, 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 veneção Sacudindo, sacudindo Concorrência chegou Diz assim Tem problema Sofiatário Caíco É rouba a cena Alô Caíque Mostra o que tu sabe Mostra a rouba a cena Mostra a rouba a cena Alô Caíque Rouba a cena Alô Caíque Rouba a cena Pro alinhamento da com a gente Alô Caíque Alô Lidia e Micael Oficial Arroba a cena E aí Como é que cê dá Arroba a cena Chega logo pra ficar E aí Tu tá ligado Quando ela chega Ela faz você virar O nome é Roba a cena 3.0 Vem pra cá Vem não Vem não Sente pressão Concorrência pegou o beco Pega o beco aí então Alô Caíque Alô Caíque Alô Caíque O convite Desse Certeza No momento É que eu te chato Show Chega o Insandiei no Instagram Insandiei Oficial Segue o velhinho Tem mil seguidores MC Assis Brasil Oficial